Quem não tá em pé, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá pulando, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá rodando, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá dançando, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá estata É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá batendo palma, é a mulher do sapo Quem não tá batendo pé, é a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cabeça, é a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cintura, é a mulher do sapo É a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá rebolando, é a mulher do sapo É a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá com a língua pra fora, é a mulher do sapo É a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá fazendo careta, é a mulher do sapo É a mulher do sapo, é a mulher do sapo Quem não tá sentado, é a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá deitado É a mulher do sapo Quem não tá dormindo É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá acordado é a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. Quem não tá pulando é a mulher do sapo Quem não tá rodando é a mulher do sapo Quem não tá dançando é a mulher do sapo Quem não tá estátua é a mulher do sapo Quem não tá pulando é a mulher do sapo